Gremistada. Matias Arezzo abriu o coração em entrevista ao Ovation, no Uruguai, e falou sobre a temporada no Grêmio, o interesse do Penharol e o que espera para 2024. Vamos conferir tudo agora. Eu sou o Gremista X e você está no Central Gremista. Aqui, trazemos todas as novidades e bastidores do nosso Grêmio. Já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada sobre o futuro do nosso imortal. O Grêmio já começa a movimentar suas peças de bastidores para a temporada de 2025. Entre as principais mudanças previstas, destaca-se a possibilidade de uma troca no comando técnico, já que a renovação de contrato com Renato Portaluppi é considerada improvável. Além disso, o clube planeja reduzir sua folha salarial, promovendo uma reformulação no elenco e liberando alguns jogadores. Um dos nomes em pauta é o goleiro Breno, que deve deixar o tricolor nas próximas semanas. Fora dos planos do clube, Breno negocia uma transferência para o Fortaleza, que apresentou um projeto de carreira atrativo tanto para o jogador quanto para seus representantes. Com contrato válido até junho de 2025, Breno estaria apto a assinar um pré-contrato com qualquer clube já em janeiro do próximo ano, mas só poderia se transferir após o término do vínculo, seis meses depois. Diante desse cenário, Grêmio e Fortaleza trabalham para antecipar sua saída. Segundo informações do jornalista Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, as negociações estão avançadas. O Grêmio pretende manter um percentual dos direitos econômicos do atleta como forma de garantir retorno financeiro em uma eventual futura venda. Dessa forma, a transferência seria facilitada sem custos adicionais para o Fortaleza, que já demonstrou interesse em contar com o goleiro imediatamente. Breno esteve emprestado ao Bari, da Itália, entre agosto de 2023 e junho de 2024. Apesar de boas expectativas, o clube italiano optou por não exercer a compra do jogador, que retornou ao Brasil. Desde então, Breno não foi mais relacionado para as partidas do Grêmio e segue apenas treinando no CT Luiz Carvalho, aguardando uma definição sobre seu futuro. A saída de Breno reflete a estratégia do Grêmio de reformular o elenco para 2025. Além dele, outros jogadores da posição também devem ser negociados, já que o clube busca equilibrar as contas e abrir espaço para novas contratações. O acordo com o Fortaleza está praticamente finalizado, e a transferência de Breno deve ser oficializada em breve. Essa movimentação é apenas uma das várias mudanças que prometem impactar o plantel tricolor para a próxima temporada, marcando um período de transição e ajustes no clube. Com essa renovação, o Grêmio espera não apenas aliviar sua folha salarial, mas também construir uma equipe mais competitiva e alinhada aos desafios do próximo ano. Enquanto isso, Breno vê na mudança para o Fortaleza uma oportunidade de retomar sua trajetória como goleiro titular e mostrar todo o seu potencial em um novo cenário. A expectativa de Matias Arezzo ao chegar ao Grêmio era alta. O jogador uruguaio revelou em entrevista que esperava somar minutos, contribuir com o time e crescer como atleta. Porém, em suas próprias palavras, não ocorreu como eu esperava. Isso é compreensível, considerando o cenário competitivo no ataque gremista. Com Martin Breitweit em ótima fase e Franco Aravena consolidado como titular, Arezzo teve dificuldades para encontrar espaço no time. Ainda assim, o atacante mostrou sua qualidade sempre que teve oportunidade. Um exemplo foi o empate contra o Juventude, quando participou ativamente da jogada que resultou no gol salvador do Grêmio. Mesmo com poucas chances, Arezzo se mantém resiliente e demonstra comprometimento com o projeto do clube. Questionado sobre a possibilidade de retornar ao Penharol, clube que o revelou, Arezzo foi direto. Nunca fecharei as portas para o Penharol, mas acabei de chegar ao Grêmio e muitos fatores precisam ser pensados. Essa declaração reflete o carinho do jogador pelo clube uruguaio, mas também sua crença no projeto gremista. Embora reconheça o vínculo afetivo com o Penharol, Arezzo parece determinado a fazer sua passagem pelo Grêmio valer a pena. A postura madura de Arezzo reforça que ele ainda tem esperança de se firmar no clube brasileiro. Arezzo deixou claro que está focado em treinar e buscar mais oportunidades no próximo ano. Com um contrato longo, o jogador sente segurança para planejar seu futuro no Grêmio, mas sabe que precisa de mais minutos em campo para evoluir. A possível permanência de Diego Costa é um ponto de atenção nesse cenário. Caso o veterano continue no elenco, Arezzo pode enfrentar mais uma temporada com oportunidades limitadas. No entanto, para que seu desenvolvimento seja pleno, ele precisa assumir o papel de substituto imediato de Breitvite e até mesmo conquistar a titularidade em alguns jogos. O uruguaio demonstra estar mentalmente preparado para os desafios que vêm pela frente. Como ele mesmo afirmou, Estou preparado para o que está por vir. Veremos o que acontece no próximo ano. Essa determinação é essencial para que Arezzo alcance seus objetivos e se consolide como um dos grandes nomes do ataque gremista. A torcida, por sua vez, espera que o jovem atacante encontre seu espaço e mostre o potencial que o levou ao clube. A temporada de 2025 pode ser um divisor de águas para Matias Arezzo. Com dedicação e oportunidade, ele tem tudo para brilhar e se tornar peça fundamental no Grêmio. Resta saber se o técnico e o planejamento do clube permitirão que ele alcance esse patamar. Resta saber se o técnico e o planejamento do clube. Resta saber se o técnico e o planejamento do clube. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto